Vai jogar boa, não relaxa, rapaz. Se você ficar assim, só vai te atrapalhar. Só relaxar. Relaxar. Eu já tava dando esporra no time todo. Juro que ela já tomou sete, porque não vai tomando. Aê, acertou! Você tem que colocar, você é o melhor. Você é o melhor. Não contava o balão. Bolão! É agora, é agora, é agora! Boa! Boa! Aê! Boa! Bora, Vitor! Trocou de goleiro. Trocou? Ele tá assim, eu vejo sempre que eu faço. Ele começou a tossar a cabeça. Goleiro, 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 goleiro. Goleiro, que que eu falo? Nossa! Pergou, goleiro! Lá longe, Sábio! Manda longe, Sábio! Sábio, manda longe, Sábio! Aê! Boa, galera! Boa, galera! Boa! É de um pé pro outro, tá certo. Vai, rodízio de goleiro. Boa! 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 Tava esperando você! Cadê meu pai? Tava olhando pro relógio... Boa! Boa!